Tipo, estou tentando ser atendido pela Nextel já faz uns 20 minutos, esse aparelho aqui não marca o tempo que está rolando, então vou deixar gravando para ver se alguém atende e tal, é isso, vamos ver, quanto tempo demora, deixa eu ver se consigo deixar o celular aqui, pera, eu vou ficar gravando, aí, deixa eu rolar aí, a minha senhora, entende, tipo, isso já faz mais de 20 minutos, eles estão fazendo uma cobrança indevida, a gente tinha um contrato de 5, cancelamos 3, só que eles estão cobrando 3, sendo que era para estar cobrando 2, já em 2 faturas, eu liguei lá, tive todos os protocolos, e lá no mês passado, para informar, eles disseram que realmente havia um erro, e que nesse mês seria ressarcido, aí quando veio esse mês, não ressarcido nada, né, e eu estou tentando, né, estou nessa briga aqui, para tentar falar com eles, já mandei mensagem no Twitter, já mandei mensagem no Face, e até agora nada, e aqui, né, já passaram 1 minuto e 40, não sei se ainda tem aquela lenda, que o máximo era 1 minuto e meio, para esperar, né, devia ter começado a gravar desde o começo, mas só vou lembrar depois que passaram os 10 minutos, mas vamos gravar, vamos deixar rolar isso aí, o que vai até onde vai? Preços e detalhes de cobertura no strike, textel.com.br, viagem com os 10 minutos, acho que vou ter que parar, porque acho que no meu YouTube só passa vídeos com os 10 minutos. Agora, você e sua família podem ficar muito mais conectados, com o Nextel Connect, você compartilha a franquia de internet, de seu plano Smart, pós-pago, com até 3 equipamentos ou usuários adicionais, e é válido para tablet e modifico. Aproveite, garanta a internet mais rápida para você e sua família. Saiba mais sobre esse serviço em nextel.com.br barra internet compartilhada. Se preferir, fale com um de nossos representantes. Navegue na internet sempre com o máximo de velocidade que o 3G da Nextel pode te oferecer. Acesse nextel.com.br barra internet extra e entenda como aproveitar ao máximo 3G para o seu Smartphone ou Tablet. De tal se manter conectado mesmo quando está viajando. A coleção da Nextel está em constante esplendão. Ficamos presentes em todo o Brasil e também em outros países, como Estados Unidos, México, Peru e Peru. Se os pacotes de volume nacional e internacional, são muito vantajosos e se adequam exatamente a sua necessidade. Seja trabalho ou abateio, viaje tranquilo e destino de nossos perigos. Voz, ágio e internet 3G. Confira os preços e detalhes de cobertura no site. Mixpel.com.br barra viagem com seu Mixpel. Agora, você e sua família podem ficar muito mais conectados. Com o Mixpel Connect, você compartilha a franquia de internet que seu plano smart, voz básica... Cara, eles conseguem ser pior do que a Timpa, entendeu? Tá louco. A internet mais rápida para você e sua família. Saiba mais sobre esse serviço que tem Mixpel.com.br barra internet compartilhada. Se preferir, fale com ele aos três presentantes. Navegue na internet. Temp, faz e velocidade que o prejuízo da Vendel pode te oferir. Acesse mixpel.com.br barra internet extra e em venda aproveitar o vasco 3G do seu smartphone. Dispontability. Tivemos prazer conectado mesmo quando estiver viajando. A cobertura da Vintel está em curso. Estamos presentes em todo o Brasil, também em outros palitos. Como está disponível, México e Peru. Nossos pacotes de rumo nacional e internacional. Vantajosas, que se adequam exatamente a sua necessidade. Seja trabalho, conta bem, viaje tranquilo e destante de nossos serviços de voz, ágio e internet 3G. Confira os preços e detalhes de cobertura no site. Vintel.com.br barra viagem com o seu Vintel. Agora, você e sua família podem ficar muito mais conectados. Com o Vintel Connect, você compartilha a franquia de internet e seu plano Smart, voz paga, com até 3 equipamentos ou usuários adicionais. E é válido para tablet e notebook. Aproveite, garanta a internet mais rápida para você e sua família. Saiba mais sobre esse serviço em Vintel.com.br barra internet compartilhada. Se preferir, fale com um de nossos representantes. Navegue na internet sempre nasce de velocidade que o 3G da Vintel pode te ocorrer. Acesse vintel.com.br barra...